Já somos mais de um milhão e ainda queremos mais. Inscreva-se! O Palmeiras em plena atividade, em franco desenvolvimento e com as cautelas que temos que tomar para que não lesione os jogadores. Então desenvolvemos um trabalho na sala de musculação, uma sala muito ampla, com duas finalidades. Uma finalidade preventiva, que é através do core, do funcional e outra atividade através da musculação, dos aparelhos para ganho de força. Nós temos ferramentas super modernas, com ações e angulações perfeitas para estimular esse tipo de qualidade física e a gente faz em grupo. A gente procura trabalhar sob essa organização, que além de criar uma atmosfera favorável de treinamento, agradabilíssima, que os atletas convivem na atividade, a gente também estabelece o comando. Os professores de educação física, os preparadores, a parte da fisiologia, todos nós reunidos, comandando as ações. Os jogadores sentem que isso é bom, que é importante que seja feito dessa forma para que eles produzam e eles gostam da cobrança. Nada melhor que ser cobrado para que as coisas funcionem bem. A cobrança de uma ação, de um gesto dentro da musculação, do core, correção de movimentos. Isso tudo estimula muito o trabalho e com isso a gente previne as lesões musculares. Bom, como nós fizemos na vez anterior, né? Terminando a semana e falando aquilo que nós fizemos durante a semana. Pós-jogo do Ituano, nós tivemos a decisão de entrarmos com a pré-temporada dentro da competição, que era uma coisa que eu tinha falado anteriormente, que nós íamos continuar com a pré-temporada. Fazendo algum revezamento com alguns jogadores para que eles pudessem ter uma semana cheia de treinamento e outros pudessem entrar em rio time de jogo. Jogos treinos também. Tivemos jogos treinos aqui, um jogo treino. Tivemos quatro jogadores que foram tirados do jogo contra o Oeste para poder fazer uma semana cheia de trabalho e os outros que jogaram. E agora temos um jogo contra o Bragantino com uma semana muito bem trabalhada. Jogadores treinaram, se recuperaram. Os que jogaram fizeram a recuperação hoje, os que ficaram aqui parados juntamente com os que não jogaram fizeram um trabalho mais forte, mais intenso. E estamos com a semana bem equilibrada. Não tem um jogo difícil contra o Bragantino, mas a expectativa é muito boa. Os jogadores estão muito convictos do que estamos fazendo. A seriedade existe no trabalho, a convicção de que a coisa está caminhando bem. E a aplicação, acima de tudo, no treinamento. E algumas coisas que são pontuais. Por exemplo, algumas situações de treinamento que nós temos que fazer. Eu não tinha feito até então um trabalho de zagueiro, em posicionamento de zagueiro, porque nós estávamos privilegiando um outro tipo de treinamento que era mais volume. Agora é mais direcionado para a parte específica de zagueiro, que chama-se tática individual. Tática individual é aquela que você treina o zagueiro na sua posição, sabendo aquilo que tem que fazer. O posicionamento de uma diagonal, o posicionamento de uma cobertura. E isso nós começamos a fazer. E a outra são as finalizações também, com os atacantes. Os atacantes precisam de gostar de gol. Eu estou num trabalho individual com o Dudu, especificamente com o Dudu, com o Luiz Adriano, com o Iria, com todos os atacantes, mas com o Dudu, porque eu quero que o Dudu é um jogador que tem condição, tem qualidade para chegar à seleção brasileira. Perguntei para ele se ele quer chegar à seleção brasileira, ele falou que quer. Então ele tem que avançar um pouco mais, ele tem que treinar mais, se aprimorar mais e gostar de uma coisa que ele não gosta muito, que é fazer gol. Ele prefere muito mais servir do que fazer. Mas ele faz gol também. Só que eu quero que ele seja um pouco mais egoísta, onde tiver duas decisões para poder tomar. Ou fazer o gol ou passar para o companheiro. A primeira opção do atacante é fazer o gol, a segunda é passar para o companheiro. Então a semana foi muito boa, conseguimos estar com todos os jogadores inteiros, já o Bruno Henrique voltando. O Ramírez conseguiu ter uma evolução de jogo. Eu deixei ele jogando mais tempo, porque ele era um jogador de jogo, precisava de jogar para todo mundo ver. Que o Ramírez não é um ex-atleta. É um atleta com toda a condição de entrar em forma e ajudar muito o Palmeiras. Isso era muito importante, as pessoas olharem para ele e verem isso. E só pode, só tem uma maneira de você ver, é entrar dentro do campo de jogo e jogar. Se eu preservá-lo aqui dentro, treinando, eu não vou expor o jogador e ninguém vai ver o jogador. Então a torcida do Palmeiras pôde ver, a imprensa pôde ver, que o jogador é um jogador que trabalhado, que treinado. E jogando, que é mais importante para ele que ele vai jogar, ele vai entrar em forma, um jogador de 32 anos, vai voltar a senhor Ramírez, só com muito mais experiência e com atalhos. Então acho que é um avanço na montagem da equipe. Nós estamos caminhando bem, a equipe está evoluindo. Mas nós vamos perder um dia. Não tenha dúvida que um dia nós vamos perder. Tomara que demore. Mas nós vamos perder, mas nós estamos no caminho certo de fazer uma equipe competitiva para ganhar uma competição. Nós estamos trabalhando nesse time, nesse momento, essa semana que vem é livre, a outra semana também é livre, o carnaval vai ser livre. Para quê? Porque nós possamos preparar esse time para entrar na fase aguda da competição, que é fevereiro e março, que decide o Paulista e a vaga de libertador. o time esteja totalmente pronto, física, técnica e taticamente. E emocionalmente, os jogadores totalmente envolvidos com o Palmeiras, entendendo as necessidades que eles precisam ter e fazer para poder entrar em forma, porque o clube vai cobrar. Nós queremos entrar na competição para ganhar. Então cada um que está aqui vai ter que se entregar 100% e buscar alguma coisa diferente. Música 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 Com a Fã Online, você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Inscreva-se. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Estou esperando. Se inscreva. Música Música Música